Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha praquele balanço de cor, como no céu mais suíno Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha praquele balanço de cor, como no céu mais suíno Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, choque paio de salão E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração Não foi nada, manda bala, meu irmão Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha praquele balanço de cor, como no céu mais suíno Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha praquele balanço de cor, como no céu mais suíno Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, choque paio de salão Vai ter foto, se ele está lindo Vai ter foto, se ele está lindo Vai ter foto, se ele está lindo Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração Vamos seguir aqui, ó Dois Aqui, dois Aqui, dois, aí Júri 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 O Júri Tchau, tchau. O quarto já tirou as lágrimas. Viu? Vem chefe, rapaz Caraca Caraca É parceiro É parceiro Carabão do bigode aí, ó Tem o que, seis metros aí Se balar, bate o outro, né? Mas ele bateu junto Olha lá o Carvalho comandando lá o balão do bigode, ó Já desceu o balão? Ô, celibate, aí, o bigode tá representando, ó. Ah, tá na guia, tá na guia. É, tá na guia, tá na guia, tá na guia. Vai levar, vai lá, hein, ó. Ó, trava no meio, libera no meio. Calma. Libera, libera. Segura aí, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha o foguete, hein. Olha aí, ó. Vindo a pressão, né? Olha aí, ó. Foguete do bigode, ó. Ó o foguete do bigode, ó. Tem que ir no vento, maluco. Não que não, cara. Não tem essa, não. Tá quase minerando a boca, mano. O que é que ele balançou, cara? O que é que ele balançou? 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 Será que ele balançou? é é é é é o 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